Na figura, o ponto O e o centro da circunferência que passa pelos pontos A, B, C, D e E, está faltando acento aqui, está bugando minha cabeça, falta esse acento. Sabendo que o diâmetro AB e a corda CD são perpendiculares, e que o ângulo BCE é igual a 35 graus, determina o valor em gaús do ângulo BAE. A gente viu em dagorinha, no dia do intervalo. O que é o diâmetro? O diâmetro é uma corda. E o que é uma corda? É um segmento que liga dois pontos na circunferência. Beleza? Então, o diâmetro é uma corda especial. Por quê? Porque ele liga dois segmentos passando pelo centro. Por exemplo, E, C e AB são diâmetros, porque eles passam por O. Ele fala que O é o centro. Agora, DC não é um diâmetro, mas é uma corda. A, E também não é diâmetro, mas é uma corda. Beleza. Ele pede o comprimento do ângulo D, A, E. E A, E é esse cara bem aqui. Dá 25, Isaac. Não. Eu sei, eu só falei qualquer número, nem fiz nada ainda. Que covardia, então. Olha só, ele diz que esse ângulo bem aqui é 35. Tá, vamos lá. O que é que ele fala? BCE é igual a 35 graus. Olha só. Que nem na questão anterior. Nós temos o arco EB. Esse arco EB, ele vale tanto para o ângulo BCE, quanto para o ângulo BAE. Então, eu posso afirmar que esse divido aqui, ele é 35. Lembre que A e C estão sobre a circunferência, por isso que eu posso afirmar isso. Beleza. Quanto que vale esse ângulo bem aqui? Vou colocar outra cor. Quanto que vale esse ângulo aqui? E por quê? É um triângulo isósceles, né? Porque tem dois raios ali, então é o mesmo valor. Exatamente. Por exemplo, se O é centro da circunferência, OB é raio, OC é raio. Então, se eu pego o triângulo ABC, eu tenho triângulo isósceles. Caso, esse ângulo aqui, ele tem que ser 35 graus. Tudo bem? Então, você escreve isso. Aqui eu estou só colocando os pontos principais. Primeira coisa, você considerar BCE igual a 35 graus. Beleza. Ainda não escrevendo isso aqui, escrevendo só o 35 aqui desse ângulo, eu tenho o seguinte. OB, vou colocar BO. Como BO é congruente a OC, consequentemente, o BCE vai ser congruente a U. Vou colocar aqui o A. No caso, AU, CBA. Posso fazer desse jeito. No caso, ele pegou aqui, BC. B, C, E. Agora, vou pegar aqui a ABC, no caso. ABC. Como eu tenho o valor de BCE, então eu tenho o valor de ABC. ABC é igual a 35 graus também. Beleza. Lembrando que o ângulo que eu quero descobrir é esse bem aqui que está destacado em vermelho. Agora, a gente parte aqui para esse indivíduo. Esse cara bem aqui que a gente falou que é 35, a gente fez em base no arco, né? Então, vamos escrever aqui que foi por causa do arco. Como o arco é B. Pegamos uma outra cor aqui. Como o arco é B. Arco é B. Tudo bem? Ele está relacionado ao ângulo bem aqui, que é o BC. Que é 35 graus. Eu posso afirmar como ele também vai valer para o ângulo BAE. Aqui o ângulo BAE também é 35 graus. E para achar esse cara bem aqui, a gente vai usar a mesma coisa que a gente usou bem aqui do lado. Como o OA é raio da circunferência, OE também é raio da circunferência, eu tenho, então, triângulo isósceles. Então, você faz a mesma consideração que você fez bem aqui. Você compara os raios. Então, você vai ter AO. Congruente a EO. Segmentos. E você pode afirmar que os ângulos, né? No caso agora, BAE. BAE, no caso. BAE. Congruente a o CA. Como que o BAE é 35 graus, eu vou reescrever, o CA vai ser igual a 35 graus também. Está bem que o BAE, BAE é 35 graus, o CAE vai ter que ser 35 graus também. Vou colocar o BAE aqui para ficar tudo embaixo do igual. Beleza. Olha só. Então, vê que eu sei que é 35 graus. E esse ano aqui? Como faz para descobrir? Isa, aqui. Vira lá. Olha só. Estou vendo? Então, ali tem um ângulo de 90, que tem aquele quadradinho. Então, do outro lado também é isso. Aí vai ser um outro ângulo de 90. Aí, com isso dá para saber o ângulo ali e com o ângulo ali dá para saber o outro ângulo ali. Com o outro ângulo ali dá para saber o outro... Isso. Não. Aí não. Aqui, ó. Esse, isso aí. Não, não consegue ver seu dedo, Lê. Ah, tá. É. É. Desculpa. Não, Isaac. Tem o de 35 e de 90, num triângulo, tá vendo? Aí você vai achar o do dele ali. Ah, tá. Você tem que falar o nome dos ângulos, ó. Ah, tá. Mas não tem ponto ali. Não tem um ponto. Você tem que falar os três vértices que formam o outro. Então, mas não tem um vértice ali, não tem nome. Esse aqui? Tá falando desse ponto aqui? Esse que eu risquei aqui, ó. Ai, cara. Esse ângulo aqui. Aí você vai saber esse. Sabendo esse, você consegue saber o outro que eu vou riscar agora, ó. Você consegue saber esse daqui. Sabendo esse daqui, você consegue saber esse daqui. Sabendo esse daqui, você consegue saber esse daqui. Entendeu? Ficou longo, ó. Tem uma forma mais fácil, tá bem? Tá bom, mas enfim. É aí que eu pensei. É assim que eu fiz também. Quanto deu? Não fiz a última ponta. Vou fazer. Espera aí. Espera um minuto que eu posso. Tá bem. Então, vou falar o raciocínio aqui. Aqui a gente já sabe que dá 35, ó. Com base no triângulo. No triângulo AOE. Beleza? Essa parte bem aqui é o triângulo. A gente tá falando do triângulo AOE. Essa parte bem aqui a gente tá falando do triângulo POC. Vou escrever ele bem aqui pra gente saber do que a gente tá falando. Bem aqui a gente relacionou, colocou a informação que ele deu no comando. Bem aqui. Se tratando desse triângulo, consideramos isso. Aqui, considerando apenas o arco, vemos isso. Aqui, considerando esse triângulo, chegamos a essa conclusão bem aqui. Desse ângulo bem aqui de 35 graus. Esse ângulo de 35 graus, ele tá pra esse arco aqui, o arco AC. Esse arco AC, ele também tá pra esse ângulo aqui. Então, isso aqui é 35. E D e E estão sobre a circunferência, eu posso afirmar que vem aqui de 35, ó. Isaac? Oi, tô ouvindo. Deu 25,5? Não, dá um valor cravado. Então, olha só. Aqui eu já tenho 35, aqui eu tenho 90, e eu tenho parte desse ângulo aqui em A. Parte dele é 35, a outra parte é justamente a que eu quero, que é a que ele chama de DAE. Então, posso afirmar agora que a soma dá 180. Tudo bem? Agora sim, você está bem no final. Agora é integral. Fez? A resposta é integral? 20 graus. A última consideração que a gente fez foi o seguinte, ó, o arco AC, ele tá tanto pro ângulo A, E, C, eu chamei de CA, né? Então, eu vou colocar CEA. Então, o ângulo CA, ele é 35 graus e ele tá pra esse arco. O outro ângulo, que é o ACD, vou chamar assim, em ordem alfabética, ACD. No caso, AD. também vai ter que ser 35 graus. Igual, isso aqui, igual. Beleza? Beleza. Agora, a nossa última parte, justamente a soma dos ângulos. Esse azul vem aqui. Então, olha só. Aqui, pela somatória, vou falar aqui, de qual triângulo eu tô me referindo. Tô me referindo? Eu posso dar um nome pra esse ponto bem aqui, aqui no caso, ele não tem um ponto. ponto P. Então, se tratando do triângulo agora, assim você nunca vai conseguir enxergar, colocar uma coisa mais escura. Então, se tratando do triângulo APD, quando eu somo os ângulos internos dele, tem que dar 180 graus, eu tenho ali 35 mais 90 mais 35 mais DAE, que é o que ele quer. DAE. Beleza? Então, vem aqui, 180. Tá, bora lá. 35, 35, 70. 70 mais 90, 160. Então, vem aqui eu tenho 180 menos 160 igual a DAE. pra ficar mais bonito, eu vou colocar do outro lado. E apagar bem aqui. Só pra ficar embaixo. Tudo bem? Então, aqui, ó. Somando aqui da 160. Adicionando 160 dos dois lados, então, menos 160 dos dois lados, aqui desse lado direito cancela, e fica tudo do outro lado. Eu posso inverter. Então, aqui eu tenho o meu DAE igual a 20 graus. Isso é o meu valor do DAE. Beleza? Com esse cara bem aqui, vou colocar agora o verde. 20 graus. tudo bem? É muito importante vocês escreverem o que vocês estão... As considerações que vocês estão fazendo. Aqui, eu estou falando do triângulo BAC, aí eu fiz isso. Aqui, eu estou me referindo a esse arco EB, fiz isso. Aqui, o triângulo AOE, fiz isso. Aqui, eu peguei o arco AC, fiz isso. Agora, eu me refiro a esse triângulo APD. Eu fiz isso. É muito importante fazer isso para depois explicar. Tudo bem? É difícil escrever, eu sei que é difícil escrever, mas você tem que começar. Começar a escrever. Eu gosto da matemática justamente porque é número, não é escrita, eu sempre venho com essa que eu tenho que escrever. Não, mas olha aqui. Isso aqui, percebe que o que é para ainda ser escrito, eu estou só comentando. Essa nomenclatura aqui é muito importante se colocar. Você não pode falar assim, assim, claro, né? Se todo mundo estiver vendo o que você está vendo e você estiver apontando, é uma história. Agora, se ninguém estiver vendo o que você está apontando, você tem que dizer o nome das coisas que você está apontando. Tudo bem? Ou então, criar nove nomes. Aqui, a gente não tinha um nome para esse ponto aqui, do cruzamento de AC e AB, eu chamei de P. Justamente, ele vai aparecer bem aqui. Sempre é muito importante você usar o nome certo, tá bem? Vamos para a próxima. Vamos lá para a próxima, crianças. Para a questão de número, eu coloquei a onze, foi a décima primeira? A décima primeira, ela é muito legal, muito legal. Que é a décima primeira. Foi a sexta? Eu coloquei a sexta na frente, não acredito. É a sexta. Coloquei a sexta na frente? Vamos ver isso. Eu acho que é mais fácil, então. é mais fácil mesmo. Olha só, cada questão ali é bonita também. Apagando um de três, um, dois, três. Sexta, o ângulo no triângulo. que legal. Na figura baixa, o segmento AM, AK, B2C2 e B1C1 são tangentes da circunferência de centro O. Se B1OB2 igual a 30 graus, determine o valor do ângulo B1DB2. Não é difícil. B1DB2, ele quer esse ângulo bem aqui. Tantantantãn. 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 E aí? Olha só, ainda agora a gente considerou que dois ângulos dois ângulos cujos vértices que estão sobre a circunferência que possuem o mesmo arco, eles são congruentes. Na verdade, agora, percebam que aqui a gente tem ângulos externos à circunferência. Por exemplo, você pega aqui o ângulo C2AO. É um ângulo externo à circunferência. Porém, ele tangencia a circunferência e ele toca aqui no centro da circunferência. Mesma coisa para o ângulo, por exemplo, OAB1. OAB1 é um ângulo externo à circunferência, porém, ele toca a circunferência e tangencia. Ele toca o centro, né? Da circunferência e tangencia a circunferência. Vai ter uma particularidade aí. Você pega aqui, por exemplo, deixa eu ver se tem mais outro aqui. Tem, por exemplo, você pega aqui o ângulo C2B2O. Ele tangencia a circunferência e toca o centro da circunferência. Pega agora o ângulo B1B2O. Mesma coisa. Ah, não. Aqui o B1 ainda não. Tem que pegar o A. AAB2O. Ele tangencia a circunferência e depois ele toca bem aqui no centro da circunferência. Ele pode passar ou pode até terminar lá no centro da circunferência. Eles vão ter uma particularidade aí também. Qual é essa particularidade? Eu tenho dois ângulos. Esses ângulos. Ambos os segmentos deles. Um dos segmentos deles tangencia a circunferência e o outro toca no centro da circunferência. E eles têm o mesmo vértice. Pronto. Não precisa falar muita coisa, não. Eu tenho dois ângulos que partem do mesmo vértice. Ambos os ângulos tangenciam a circunferência e tocam o centro da circunferência. O que eu posso afirmar desses ângulos? Olha, ele dá uma informação aqui. uma informação muito importante. B1 O B2 igual a 30. B1 O B2 igual a 30. Esse cara bem aqui é 30. 30 gramas. 30 degrees. Eu acho que ficou muito pequeno, né? 30 grauzinhos. Bem aqui, ó. E aí, meu povo? E agora? Quem poderá nós defender? Olha só. Ele fala também desses segmentos aqui. Como ele falou em segmentos, ele já não precisa fazer o tracinho. Porque ele já diz que são segmentos. Mas se eu não tivesse o tracinho, eu poderia interpretar como sendo um arco se eu quisesse, dependendo da situação. Vou determinar uma mensagem aqui. Não. Não. Não é 30. Vamos ver quem está tanto aqui. Alex. Boa tarde. André está aqui. As Beatrizes. Beatriz Fernanda, Beatriz Cadavese, Felipe, incrivelmente, está aqui. Guilherme, Larissa e Clara. Magno, olha aí a animação. Não é preciso estar vivo, o importante é estar de pé. Guilherme está aqui, Larissa e Clara, Magno. Magno, depois de duas horas e vinte minutos que está aqui. Mariana, Matheus, Samara, Samara, Sayara. Tem mais aqui embaixo? Yuri. E o Joimer, a mesma máfia, Mariana. Mariana. Tudo certo. Quando que eu e minha irmã não estamos aqui, né, Isaac? Desde quando esse negócio começou a estar aqui. Vamos lá. Vem só para poder ver seu rosto mesmo. Eita, meu Deus, então você está com uma causa nada nobre. Olha só. Eu tenho um ângulo eu tenho aqui o ângulo C2AO. Esse ângulo, claro, ele vai ter vértice em A e ele tangencia a circunferência e ele toca o centro da circunferência. Ele é um ângulo externo da circunferência, diferente dos que a gente vê nas outras questões. Nas outras questões. aqui eu tenho o ângulo, por exemplo, B1AO. Ele tem o mesmo vértice do ângulo anterior e ele toca o centro da circunferência e tangencia a circunferência. Esses ângulos são congruentes. Sempre vai acontecer isso para situações como essa. Ângulos de mesmo vértice, tangencia ou circunferência, e tocam o centro da circunferência. são congruentes. Vamos agora para ângulos internos da circunferência. Olha só, agora aqui nós temos esse ângulo em O. Qual ângulo em O? Ele fala bem aqui, B1OB2. B1OB2. Esse ângulo ele é interno da circunferência. Tem vértice no centro da circunferência. Então, O até esse ponto bem aqui é justamente o raio da circunferência. Beleza. Agora, eu tenho esse carinha bem aqui. O até esse ponto bem aqui de tangência com a reta AM. Também é raio da circunferência. Se eu fizer uma reta bem aqui, eu vou ter então delimitado de certa forma assim um ângulo, um outro ângulo. Eu vou ter delimitado, vou chamar aqui por exemplo de E. se eu quiser dizer aqui quanto é que vale o ângulo EOB1. Vale 30. Vale 30. Por quê? Preta atenção. Vale 30. O segmento B1, C1 ele tangencia a circunferência. O segmento AB1 também tangencia a circunferência. Esse escrave bem aqui, segmento E1, B1 e B1 até esse ponto bem aqui também vão ser congruentes. Eu posso afirmar que esses ângulos aqui são iguais. Bem aqui vai ser 30 graus. Bem aqui sendo 30 graus e bem aqui eu sei como é tangente bem aqui eu sei que é 90 graus. Então eu tenho todo esse ângulo bem aqui. O ângulo é OB2. Eu tenho esse ângulo OEB2. então bora lá vamos escrever eu tenho o seguinte O E é um segmento que é perpendicular A ao segmento AM por exemplo. Beleza, se é perpendicular ao segmento AM eu sei que OEM é um ângulo é igual a 90 graus. Beleza. Vamos agora para as congruências dos ângulos. Vamos chamar aqui de S. Não, não precisa não. Vou usar outro ângulo bem. Vou usar o B2 que é o que ele fala na questão. Ele fala que esse ângulo bem aqui B1 O B2 é igual a 30 graus. Quem achar o resultado do B1 B2 pode falar se quiser. Então ele dá o valor desse ângulo bem aqui. Eu vou dizer agora que eles são congruentes porque afinal de contas ambos têm o raio comum de seus segmentos e eles têm o segmento OB em comum e eles têm o raio como segmento em comum. Então os dois segmentos são segmentos em comum e eles cobram o mesmo arco. Esse arco aqui é igual a esse arco aqui. Então eles têm o mesmo arco com os mesmos valores de segmento mesmo comprimento de segmento. Então esse ângulo bem aqui B1 OB2 ele é congruente bem aqui já tem um tracinho ao indivíduo bem aqui que eu criei o ponto E B1 O E Beleza agora eu passo então para enxergar o triângulo O triângulo é OB2 O que é que eu vejo nesse triângulo? Que ele tem um ângulo aqui, claro ele tem um ângulo aqui eu não sei quanto vale eu quero descobrir qual o nome desse ângulo vem aqui é o EB2O como eu faço isso? Considerando justamente a soma dos ângulos internos eu já sei que vai dar 30 graus mas eu tenho que fazer ele aqui 180 igual a vamos colocar lá 90 mais 30 mais 30 mais EB2O tudo bem? então vai ser a mesma coisa que a gente fez parecida agora EB2O vai ser igual a 180 menos 30 30 60 90 60 150 150 150 então meu EB2O vai ser igual a 30 graus beleza meu EB2O é igual a 30 graus posso colocar ele ali paremos para analisar agora os ângulos que são formados aqui no vértice B2 eu tenho dois ângulos formados aqui no vértice B2 todos eles vão ter por exemplo eles compartilham o segmento OB2 quais são esses ângulos Isaac? vamos enxergar aqui o ponto A um dos ângulos é AB2O e o outro ângulo é C2B2O tudo bem? eles partem aqui do mesmo segmento ambos tangenciam a circunferência e tem um segmento que toca no centro da circunferência então eles são iguais eu vou perguntar assim o que é OB2 em relação ao ângulo AB2C2? é Bc3? tudo bem? então olha só esse cara bem aqui ele é 30 graus por quê? porque o EB2 é igual congruente né? congruente ao não tem um ponto bem aqui né? seria interessante se tivesse vou colocar F porque eu vou ter que relacionar isso de alguma forma então partindo desse desse cara bem aqui ó você tem o EB2O 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 ele vai ser congruente ao vou pegar um ponto que ele já dá vou pegar o A mesmo não estou mudando o ângulo só o só o nome dele AB2O e eu pego aqui o C2B2O tudo bem? por que Isaac? porque ele está em cima da circunferência e o outro segmento toca o centro da circunferência vamos lá? então se eles são iguais eu tenho o valor de AB2O quanto é o C2B2O vem aqui 30 graus beleza olha só tenho aqui 30 graus e eu quero saber esse ângulo bem aqui vou destacar agora ele aqui em de baixo quero saber o valor desse ângulo bem aqui quanto vale esse valor bem aqui? quanto vale esse bem aqui? vale esses 90 graus? de onde eu sei disso? ele fala na questão que o segmento B1 C1 bem aqui B1 C1 é tangente é tangente a circunferência então bem aqui eu tenho um ângulo de 90 graus beleza e pai e pai? o que é que tem? não, eu estava falando para o pai mentira vou dar um novo nome aqui vou trazer o F para cá vai ser mais interessante vai ser bem aqui porque eu vou ter que vou ter que falar desse triângulo então agora eu vou me retratar a esse nosso último triângulo já no final da questão o triângulo de B2F vou chamar de B2F claro vai ter os três ângulos bem ali tudo bem e a somatória vai ter que dar 180 agora está bem simples isso aqui vai ter que ser 60 porque na verdade o quanto já tem de 30 graus então olha só o final é esse 180 graus igual a 90 mais 30 mais justamente o que ele quer saber bem aqui vou colocar ele até bom vamos lá o triângulo B2F o triângulo B2F somatória dos ângulos internos 180 graus vai ser 90 mais 30 mais esse cara bem aqui chama de B1 Db2 beleza mesma coisa posso considerar já desse jeito vai ser 90 mais 30 120 180 menos 120 60 graus quem me manda a mensagem Isaac oi não falta quanta quanta questão ixi falta muito falta metade eu acho tudo bem então é isso a gente tem que fazer considerações dos ângulos aqui foi só foram três questões de ângulos que nós vimos primeiro nós vimos três questões mais algébricas agora três questões de ângulos tem mais uma outra questão de ângulos que eu queria ver a gente vai ver daqui a pouco tudo bem tranquilo é mais ou menos alguém vivo crianças 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 vivo não né mas estamos daquele jeito estamos daquele jeito né oi 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 ainda consegue falar a Sam ela ali tá empolgada oi a Sayara a Sayara tá viva? eu acho que ela tá ela tá ali na sala tá viva só tá diz online eu não sei vou falar pra ela já que percebeu que tu não tava no encontro cadê o Jainer? cadê o Jainer? o Jainer? ai Jainer oi Isaac eu acho que o problema do Jainer é na internet mesmo que é ruim é mesmo? meu Deus eu acho que é tipo assim quando ele tem internet ele sempre tá mas a internet dele às vezes ele passa a semana sem internet vixi eu não tenho eu só tenho internet na escola partiu partiu pra próxima eu acho que o problema é isso triste sad 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 gente eu trisquei o microfone sem querer na hora eu tô falando não chamei tu de paz beleza próxima cara próxima cadê minha assistente? Mariana? Mariana? agora sim aonde? décima primeira décima primeira é estilosa muito legal olha só vocês estão vendo aqui como ela é legal nossa desenho pra caramba ela é muito legal limpando no 3 1 2 3 olha esse desenho que legal esse aqui tá muito bonito no desenho a seguir as cordas DE e BC são perpendiculares sendo BC um diâmetro do círculo com centro em A além disso o ângulo CGF igual a 40 e GH igual a 2 cm segmento no caso letra A determine o valor do ângulo CHF aqui essa questão jamais poderia ser de marcar porque o que vale aqui é porque eu não posso você de marcar o que vale é justificativa exatamente porque aqui o que vale é como você escreve porque você pode acertar a resposta e falar uma justificativa totalmente equivocada é um negócio que você ficou falando dos arcos e dos ângulos exatamente você vai ter que partir da justificação aqui a gente vai ter que usar uma consideração de triângulo retângulo a gente vai ter que partir então para a relação de triângulo retângulo com circunferência e depois que a gente vai para aquilo que eu falei que ângulos sobre a circunferência que possuem o mesmo arco ser incongruente por exemplo você pode falar assim você pode imaginar a CGF ele pede aqui CHF CGF e CHF compartilham o mesmo arco CF então eles são iguais como CGF igual a 40 CHF igual a 40 é errado primeira questão lá da prova do PIC zero letra A zero e a letra B depende da letra A de certa forma então você já perde a 5 pontos apesar de ser 40 graus como é o certificativo alguém tem alguma ideia você acabou de falar não perceba que por exemplo H e G não são pontos sobre a circunferência de centro A muita coisa muita coisa a ser considerada aqui temos 3 minutos nessa chamada vai dar 4 horas Isaac aí você para essa dá o break e depois break de novo Jesus amado e aí depois você volta recredir uns 10 minutos eu gostaria de dizer que agora todos nós concordamos em ser liberado para a primeira agora é tarde demais é tarde demais pode estar vendo já está pertinho esse intervalo parece que nem a gente tinha pois é o que é isso Isaac o que você está fazendo isso aqui é nosso raciocínio para essa questão que eu vou ter que desenhar de novo por isso que eu estou fazendo mais ou menos mais ou menos agora quando você inscreve um triângulo retângulo numa circunferência a hipotenusa ela equivale a duas vezes o raio ou seja a hipotenusa é o próprio diâmetro da circunferência sempre vai acontecer isso tudo bem olha só você escreveu um triângulo retângulo numa circunferência então o diâmetro da circunferência é igual a hipotenusa desse triângulo retângulo sempre sempre então se você tem por exemplo o diâmetro da circunferência você não precisa falar que você tem hipotenusa porque essa é a coincidência que você tem hipotenusa então por exemplo se você enxergar CF CF CFB CFB como sendo um triângulo CB é hipotenusa desse triângulo a gente vai continuar a próxima chamada mas comece a enxergar BB hum? fazia só ele ele BC 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 é um diâmetro do círculo com centro em A tudo bem? então BC é o diâmetro BF seria um cateto desse triângulo que eu vou fechar agora bem aqui eu posso afirmar que esse triângulo é retângulo? posso por quê? porque CB é hipotenusa a hipotenusa de um triângulo retângulo é igual ao diâmetro desse retângulo perdão diâmetro dessa circunferência beleza isso ainda não sobe não resolve todos os nossos problemas só parte só parte deles só que a gente tem que justificar corretamente determino o valor do ângulo CHF vamos para a próxima chamada para terminá-la do ângulo do ângulo do ângulo